Oi meus amores, meu feijão já está quase pronto meus amores, olha aí meus amores, uma cozidinha aqui no meu foguinho, olha como está o meu feijãozinho, está quase pronto, mas eu vou ter a pressão muito pouquinho, e é isso aí meus amores, o feijão que ficou foi top viu, e aí vocês comentam aí, viu pessoal, curte, comenta, compartilha, e daqui a pouco nós temos almoço prontinho, ó, beijão, fija com Deus, ouça os canos dos pássaros, os periquitos, olha, comendo goiaba, é meus amores, e é isso aí meus amores, fica com Deus, curte, comenta, compartilha o meu vídeo, é isso aí meus amores, daqui a pouco eu estou com o meu almoço pronto, daqui a pouco eu vou fazer a carne, e eu vou estar mostrando tudo para vocês, viu, então deixa aí sua curtida, seu comentário, clica nesse coraçãozinho que está aí do ladinho, deixa ele vermelhinho, vai por favor, deixa os comentários aí para mim, meus amores, um beijão meus amores, fiquem com Deus, até o próximo vídeo E aí